Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que vai. Quero ver o amor vencer, que se adorna seu, você resistir e sorrir. Não faz peito. Sem bandeiras. Sem bandeiras. Não rotule minha vida. Crianças de rua. Quem está certo? Crianças de rua. A CIDADE NO BRASIL Outro tiro A escolha é minha Este é amigo Ouça os gritos Enganado Humanitarismo Sem confiança Reflexão Você para seus idos Falsos heróis Faça por amor Cultura escondida Uma questão Estúpidos artos Vulgares Poluição intoxicante Extinção A CIDADE NO BRASIL Última questão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL